que nos ouve e que nos atende e que revela a sua glória em nossa vida. O nosso problema, muitas vezes, está relacionado com a nossa expectativa e a perspectiva do que está por vir. Há pouco, orávamos pela nossa pátria, orávamos pela realidade que nos aguarda num futuro próximo e distante. Os especialistas já dizem que o ano que vem será um ano de grandes turbulências e que só vamos voltar a respirar com um pouco mais de tranquilidade em 2017. Lidar com o amanhã e com a realidade de um futuro incerto, desconhecido, e pior ainda quando as perspectivas reveladas, os prognósticos, as previsões, são assustadoras. Nós somos tomados pelo estresse, pelo medo, e não só no que tange às circunstâncias, mas também o nosso próprio futuro individual, nossos planos, nossos ideais. Quando pensamos no amanhã, a gente pensa, será que vamos ter saúde suficiente para viver a velhice saudável, para ver os nossos filhos crescerem? Eu não sei, como eu sou da década de 70, nasci em 71, a grande expectativa desta geração era chegar no ano 2000. Até porque tinha as previsões escatológicas que, como diz, que diz na palavra, mas isso nunca está na Bíblia, nunca esteve na Bíblia, a mil chegará, a 2000 não passará. Isso não está na Bíblia, gente. De uma vez por todas, não está na Bíblia. Porque já dizia, ah, como diz a Bíblia, a mil chegará, a 2000 não passará. Isso é mentira. Mas eu lembro, quando eu era adolescente, eu falava assim, será que eu vou ver o ano 2000? Aí, quando chegava a proximidade do ano 2000, a meninada aí de 14 anos não sabe o que foi isso, falou-se do bug do milênio. Todos os computadores iam travar e o mundo ia acabar em 2000, porque não ia ter computador. Virou 1999, 2000, estamos vivos até hoje. Previsões de 2012, que o mundo iria acabar em 2012. A profecia dos maias, ou dos incas, não lembro agora, que dizia que tudo ia acabar em 2012. Até filme aconteceu. Nada aconteceu. E eu, quando eu era adolescente, eu falava, será que eu vou chegar aos 30 anos de idade? Eu sempre achei que eu fosse morrer cedo. Já vão 44 aí, já estou no lucro. Eu não sei se você tem essas perspectivas. Eu lembro que eu peguei uma vez, minha mãe falando na cozinha, eu era pequenininho. E algumas coisas que a gente fala, a gente acha que os filhos não estão ouvindo. Ela sabe, eu já comentei isso para ela. E uma vez eu estava na cozinha, a família estava reunida, tinham tios em casa e tal, e eu peguei a minha mãe falando assim para a mãe e irmã, para uma das minhas tias, é, eu acho que eu vou morrer cedo, eu acho que eu não vou ver os meus netos. Rapaz, aquilo me deu uma angústia, como criança, assim, minha mãe acha que vai morrer cedo. E minha mãe ainda foi mais específica, assim, acho que no máximo eu devo ver as meninas casando, o Júnior eu não vou ver casar. Falei, caramba, de duas uma, ou ela vai morrer antes de eu casar, ou eu não vou casar. A profecia pode ter essas duas vertentes. Quando a coisa é muito incerta, você fala assim, espera aí, ela não vai ver eu casado porque ela vai morrer cedo, ou porque, efetivamente, eu não vou casar. A gente pensa no futuro e a gente enumera os nossos medos. Será que... A gente tem medo até do futuro próximo. O dinheiro cai na conta amanhã, dia 31, você fala assim, será que vai dar para os próximos 30 dias? Aí você faz as contas e não vai dar. Aí o amanhã se torna tão incerto, porque o dinheiro não vai dar. Chega dia 20, o dinheiro já... 15, 10, o dinheiro já acabou. Aí você pensa, será que eu vou ter saúde para ver a minha família viver, para ser avô, me tornar avô? A gente olha para o futuro, e quando é mais novo, nessa fase da juventude, será que eu vou casar? Será que vai ter gente para casar comigo? Aí é outro caso. Se você vai casar, depende muito, se vai ter gente para casar com você. Porque não é só se você vai casar. É importante se você vai encontrar alguém para casar com você. Aí você pensa, será agora mais próximos? Está chegando o Enem. Será que o Enem vai me arrebentar esse ano, como arrebentou no passado? Ou será que dessa vez vai? E aí, o ano que vem, com essa crise toda que o Brasil está vivendo, será que eu vou ter emprego para passar esse ano, do ano para o ano que vem? Será que as pessoas vão querer me abrir uma porta de emprego? Será que os meus planos vão dar certo? O nível de ansiedade é tão grande. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que o nosso nível de ansiedade era tão grande que ela me confessou que, quando ela vai passar o cartão, ela sabe que tem dinheiro na conta, mas ela fala assim, será que a maquininha vai autorizar? Porque ela não quer ter a vergonha de dizer que a máquina é assim, não autorizada. Às vezes é problema do sistema, às vezes é problema da máquina, e a pessoa fala assim, eu tenho pavor, quando eu dou o cartão, eu começo a ficar com a mão fria. Aí eu perguntei para ele, ele falou assim, mas não tem dinheiro na sua conta? Tem, mas é que às vezes dá problema, eu fico com vergonha, eu não quero passar essa vergonha. O nível de estresse da nossa geração é tão grande que, com coisas pequenas, a gente fica com a mão úmida. Porque o futuro é uma coisa tão incerta, tão desconhecida, que até nas pequenas coisas nós ficamos com medo por causa do desconhecimento, porque sabemos que o daqui a pouco foge totalmente ao nosso controle. As notícias de violência nos paralisam de tal maneira que você fala assim, será que eu volto para casa hoje? Esses dias, nessa semana, eu parei no engarrafamento enorme, e eu estava com o meu celular assim no vidro, como a gente usa para o GPS, e eu estava no celular e parou uma moto do lado, o cara olhou assim, eu falei assim, ponto, perdi. O cara olhou e foi embora. Não queria nada, ele só olhou para mim, deve ter me achado bonito. Não, ele olhou o celular. Ele olhou o celular, eu falei assim, perdi. Sabe quando dá aquela sensação que o sangue desce? Aí ele olhou, eu falei assim, eu parado, confinado no engarrafamento entre dois ônibus, aí ele foi embora. Acho que ele não gostou, porque eu estava muito próximo do doutor, mas ele não estava conseguindo passar. Esses motoqueiros são abusados para caramba. Aí ele deve ter me olhado assim, do tipo, ô cara, dá espaço para eu passar. Eu achei que ele estava olhando o celular. Aí a gente falou assim, tira esse negócio daí, pelo amor de Deus. A gente fica apavorado com as coisas. Se alguém olha para a gente de cara feia, a gente já se paralisa, porque o nível de ansiedade está nos adoecendo. Está nos tornando pessoas truculentas, pessoas impacientes, que explodimos com pequenas coisas, com pequenos desagravos, com coisas irritantes, que são pequenas, como o lugar numa fila. Essa semana também eu fui ao mercado, há muito tempo que eu não ia nesse mercado, e fui lá e pedi os frios, estava no balcão. Aí, quando eu estava pedindo, aí o cara falou o número. Aí a moça de trás falou assim, é, esse aí não pegou o número. Aí eu falei assim, desculpa, eu nem vi que tinha número agora, o senhazinho para pegar. Eu achei que ainda era no sistema antigo. A mulher quase me bateu, porque eu estava sem o numerozinho. Eu furei a fila, sem saber. Foi totalmente não intencional. Mas a mulher quase me bateu, porque eu passei à frente dela. Eu pedi desculpa, como diz a Bíblia, a palavra mansa afasta o furor. Aí ela deu aquela acalmada. Mas se é uma outra pessoa mais encrencada, responde na mesma altura, e daqui a pouco o conflito está feito, a bronca está arrebentando o mercado, e está tudo quebrado, o ônibus está queimado na porta. É assim que as coisas acontecem. Quando a gente vê, a rua está fechada, o ônibus está incendiado, por causa de um negócio bobo. Às vezes, não tão bobo assim. Mas o fato é que a realidade que vivemos hoje, movidos essencialmente pelo medo do que está por vir, tem gerado uma sociedade adoecida, amedrontada, acuada. E como, então, podemos lidar com o medo, especialmente o medo do que está por vir, o medo do desconhecido, o medo das perguntas não serem respondidas, o medo dos planos não serem concretizados, ou de não darem certo. Porque, às vezes, é melhor nem concretizar do que não dar certo. Eu digo isso para os jovens que estão planejando casar. O casamento tem que ser desfeito antes do dia do casamento, porque depois tem que levar ele até o fim. Porque é preferível o casamento não acontecer do que ele acontecer e ser uma desgraça para todo mundo à sua volta. Então, às vezes, é melhor o plano não concretizado do que o plano desgraçado. E aí a gente fica diante de uma realidade, de um futuro incerto. A manchete do jornal de ontem estampava recessão, desemprego, alta do dólar, juros, inflação. Conversando com um especialista em economia essa semana, ele disse 2016 será o ano do sortimento. Quem lembra de sortimento aqui? Mentira, você lembra sim. Eu vou só explicar o que é. Talvez você nunca usou esse nome. Sortimento era lá na década de 70 e 80, quando você ia no mercado e enchia dois carrinhos. Por quê? Porque todo dia o carinha com a maquininha lá, clat, 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 clat. Porque a inflação era diária. A gente chamava de sortimento. Essa geração, com menos de 30 anos, não sabe o que é isso. Porque cresceu já em uma certa estabilidade econômica. O ano que vem, segundo alguns especialistas, vai ser o ano do estoque. A nossa juventude não sabe de um tempo em que a gente não tinha carne no mercado. Sabia disso? O Brasil viveu um tempo em que não tinha carne no mercado. Lembra quando sumiu feijão? Ninguém comprava feijão, não achava feijão para comprar. Os especialistas estão dizendo que 2016 será um ano como aqueles novamente. E aí você fica, e agora? E o futuro? O que será de nós no futuro? Eu prefiro deixar que a palavra de Deus nos dê algumas respostas a estas perguntas e que se resumem numa pergunta essencialmente. O que será de nós no futuro? Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O profeta Jeremias traz da parte de Deus uma resposta a esta pergunta. O povo de Israel estava já há algum tempo no cativeiro da Babilônia. Já há algum tempo o povo estava lá e a promessa de Deus era o seguinte. Serão 70 anos, meus filhos. Era um tempo de cativeiro, um tempo de futuro e promessas frustradas, porque os seus antepassados viram seus sonhos serem desmoronados, porque chegou o tempo da privação. Chegou o tempo do sofrimento. Chegou o tempo da tristeza, da escassez. E a promessa de Deus era serão 70 anos. e eles estavam lá por causa da desobediência. É bom a gente lembrar que, muitas vezes, nós também passamos privações e provações por causa da nossa desobediência. Por causa da nossa insistente rebeldia contra Deus. E agora, depois de quatro anos, ou seja, o povo tem memória curta. Isso é histórico. A promessa era 70 anos. Passaram-se quatro anos, o povo começa. Quando é que a gente vai sair daqui? Parece criança na viagem, não é? Mal saiu de casa. Pai, falta muito. Você tem um filho assim em casa? Eu tenho. Pai, falta muito. Calma, a gente saiu de casa agora. Imagina fazer uma viagem de 10 horas. Aí você vê que o povo, desde que é povo, a promessa era 70 anos. Depois de quatro anos, eles começam a perceber quanto tempo ficaremos aqui. E, certamente, não só o quanto tempo, mas também o que vai ser de nós neste tempo. Quem vai cuidar das nossas crianças? Como é que nós vamos colocar os nossos sonhos em prática? Quando é que nós veremos a nossa terra de novo? E o nosso futuro? Aí, então, surge um falso profeta, lá no capítulo 27 e 28 de Jeremias, chamado Ananias, que se levanta para dizer o seguinte, olha, em dois anos tudo isso vai ser resolvido. Já naquele tempo tinha a teologia da prosperidade. O camarada se levantou e falou assim, não, pare de sofrer, eu vou dar um jeito nisso aí. Deus falou que era 70, mas agora vamos abreviar esse tempo. E aí, então, no capítulo 29, é quando Deus intervém nesta heresia nesta teologia falha, nesta promessa maldita, e diz assim, não, 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 não. Quem manda aqui sou eu. E eu disse que serão 70 anos, e serão 70 anos. Mas olha o que Deus diz para o povo no versículo 11. Em meio a esta promessa a ser cumprida de que o tempo pré-determinado seria cumprido. Ele diz assim, lá em Jeremias 29, versículo 11. Eu sei os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Deus estava dizendo para o povo, eu ainda não perdi o controle da situação. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu conheço os planos que tenho para vocês. Quando nós estamos diante do medo do futuro, nós precisamos lembrar da primeira verdade que a Bíblia nos ensina. Deus é Deus de todas as eras e especialmente Ele é o Deus do nosso futuro. E nós precisamos ter uma certeza. Porque Deus conhece tudo ao nosso respeito. Essa declaração de Deus não é apenas que Deus sabe o projeto que está escrito sobre um papel. mas é que Deus sabe tudo acerca de nós, do nosso coração, das nossas limitações, das nossas fraquezas. Deus sabe das nossas inclinações. E Deus lida conosco, Deus trata conosco de acordo com aquilo que Ele sabe que nós somos e mais. Deus lida conosco de acordo com aquilo que nós precisamos. Foi assim no deserto? Quando Deus tirou o povo do Egito e conduziu o povo por 40 anos no deserto, Deus sabia que precisava fazer com que o povo o conhecesse. Havia um propósito naquilo. Havia uma didática. Havia um objetivo muito claro. E sempre haverá. Em qualquer privação que passemos. Em qualquer circunstância. Deus está sempre tratando o seu povo. Deus nos conhece. Deus sabe quem você é. E nada está escondido aos olhos de Deus. Deus sabe de tudo. E isso deve trazer ao nosso coração esperança. E Deus diz que Ele tem um plano para o futuro. Ele não só nos conhece. Ele não apenas sabe quem nós somos, o que sofremos, o que sentimos. Deus não apenas conhece o presente, mas Ele também declara ter um plano para o futuro. E este plano se baseia em duas realidades. Ele diz um plano de paz. Na sua versão, talvez, na Almeida antiga, esteja a ideia. Plano de paz. Porque a prosperidade, no conceito hebraico, é muito ligado ao conceito de paz. Hoje, a prosperidade, para nós, é o enriquecer. No conceito do judaísmo, a prosperidade era o bem-estar todo, de um modo geral. Por isso que a tradução, numa versão, é prosperidade, numa outra versão, é paz. E aí, o profeta Jeremias traz a palavra de Deus, revelando que não apenas Deus conhece o presente, mas Ele olha para o futuro e Ele diz, eu tenho plano de paz, a qualidade de vida, as condições de vivermos. e nós vamos entender que a paz não significa ausência de conflito. A gente precisa olhar para o futuro e saber que, ainda que existam circunstâncias difíceis, nós até podemos e devemos orar para que a crise seja minimizada, para que o tempo de desemprego seja abreviado, para que a enfermidade seja curada. Mas a paz que Deus nos dá não depende da ausência do conflito. Esta é a percepção errada das marchas com camisetas brancas, com bandeiras brancas, os movimentos pela paz. Porque a paz de Deus, ela não precisa da paz circunstancial. Na verdade, a paz de Deus promove a paz circunstancial. E a gente inverte as coisas. De uma forma geral, a nossa sociedade, o homem, de uma forma geral, ele espera que o mundo se ajeite para declarar que está em paz. Mas a paz que Deus realiza é a mudança no nosso coração para que nós sejamos agentes da paz, mesmo em meio ao conflito. E que nós consigamos ter tranquilidade no coração e confiança. Porque a paz não significa, necessariamente, a mudança das condições à nossa volta. A paz significa estar num contexto em que sentimos-nos seguros de que Deus está no controle, porque Ele está presente e Ele tem poder. Isso faz diferença no leito da enfermidade. Isso faz diferença na beira da sepultura. Isso faz diferença numa mesa de negociações. Isso faz diferença no saldo da conta bancária. Isso faz diferença nos conflitos interpessoais. Isso faz diferença na contrapartida de uma sociedade que só quer ganhar e a gente aprende que temos, muitas vezes, de aprender a perder em prol da paz, em prol do ganho maior. Então, quando Deus diz eu tenho um plano para o futuro, este plano é um plano de paz, que não precisa esperar as condições mudarem, mas é o plano que dá a você segurança de saber que Deus sempre está no controle. Os governantes podem perder a mão. o gerente do banco pode não saber o que fazer com você, o seu patrão pode lidar com você de maneira terrível, os seus pais podem não ter sabedoria, os seus filhos podem te trazer tristeza e frustração, o mundo, de uma forma geral, pode lhe agredir, as perseguições podem vir, o sofrimento pode ser danoso, mas a paz é a certeza de que, ainda que Deus está no controle, ainda que Deus está presente. E os planos de Deus incluem, sim, um futuro de paz, um futuro que nos satisfaz. Não é uma esperança masoquista, não é um desejo ardente pelo sofrimento, não, não é o querer que o sofrimento aconteça, nenhum de nós precisa ser masoquista. Nós sabemos que o sofrimento é uma realidade e que nós nem precisamos pedir para eles acontecerem. Basta um dia após o outro para que venham perseguições e problemas. Mas quando sabemos que Deus está no controle, olhamos para o futuro, vencemos o medo do futuro, porque sabemos que o futuro sempre será de acordo com aquilo que Deus quer. E o futuro será moldado pela vontade de Deus. E como diz Romanos 8, 28, Deus age em todas as circunstâncias. Em algum momento, o bem há de prevalecer para aqueles que amam a Deus. Portanto, a âncora da alma que nos sustentará enquanto atravessamos o vale da crise, enquanto estamos olhando para o futuro com medo do que está por vir, enquanto não temos indícios e evidências de que alguma coisa vai dar certo, há certeza de que Deus tem um plano. Este plano inclui paz. E a sua paz será um futuro que nos satisfará, é porque nós amamos a Deus. E isso nos dará âncora para atravessar todo o deserto, sabendo que, no final, Deus estará lá nos aguardando. Deus é o Deus do nosso futuro. E o que garante o nosso futuro de paz é, essencialmente, o seu amor. Você consegue perceber, nesta declaração de Deus, uma expressão profunda de amor pelo seu povo? No momento em que Ananias, o falso profeta, se levanta para dizer, que é isso? Eu vou resolver o problema de vocês. Deus intervém na situação e fala assim, não, não, não. Eu ainda estou no controle e eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Mais adiante, Deus vai dizer, vocês vão me buscar e vão me achar. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Deus é o Deus que, em todo o tempo da história, mesmo em meio às crises, mesmo na aflição do cativeiro, mesmo na contrariedade das lutas, Deus nunca deixou de expressar o seu amor, o seu cuidado e a sua presença no meio do deserto, no meio do cativeiro, no meio da aflição. Deus, pelo seu amor, Ele vai nos dirigir enquanto nos sentimos confusos. Eu já disse, contei para os irmãos, contei para vocês, já não lembro se eu contei. Para os adolescentes, eu sei que eles sabem que eu fiz o exame de videoendoscopia. E, quando eu saí daquele exame, eu estava totalmente desnorteado. A Giane sabe contar muito melhor do que eu o drama que eu vivi e os micos que eu paguei. Porque, quando você faz aquele exame, você fica dopado. Ainda bem que o crente, ele não faz tanta vergonha assim, porque, enquanto eu estava dopado, eu falava assim, a graça de Deus é maravilhosa. Porque tem gente que fica dopado e aí fala coisas que não devem. Eu prefiro que um dia a Giane conte para vocês o que foi essa terrível manhã. Mas é impressionante como eu estava totalmente incapaz. Você fica totalmente lesado. Eu me lembro de algumas coisas só daqueles momentos lá do pré e do pós-exame. Até porque a medicação que você toma, que injeta em você, ela tem ali um elemento para você perder a memória. Sabia disso? O remédio que injeta em você não só dopam você, mas eles dão um break lá nas suas sinapses da memória e você não se lembra tudo o que aconteceu naquele período. é tão ruim o negócio que é brabo desse jeito. Mas eu falava assim, eu quero fazer isso de novo. Dá um barato tão legal aquele remédio. Mas eu não sabia para onde ir. Eu cheguei no elevador e a Giane, eu não lembro, a Giane que conta, que eu apertei em cima, embaixo e não acertava o botão. Você não pode fazer esse exame desacompanhado. A primeira pergunta que faz assim, tem alguém com o senhor aí? Sim, minha esposa. Ela sabe dirigir? Ainda bem que sabe. Porque você fica totalmente incapaz. E pior é que muitas vezes o medo torna você também confuso. é comum as pessoas diante de um trauma, um assalto, um acidente, uma batida de carro, ou até mesmo uma notícia num consultório médico ficarem desnorteadas. Semana passada, eu conversava com uma pessoa, eu liguei para ela, sabia que ela estava em um momento de aflição, eu falei assim, onde você está? Ah, pastor, vim aqui para o Jardim Botânico. Eu falei, mas por quê? Porque eu estou precisando descansar, esparecer minha cabeça. Mas você está bem? Muitas vezes o medo te desorienta e você não sabe nem para onde você está indo. E aí Deus está dizendo, eu sei os planos que tem e eu vou conduzir vocês. Quando você se sentir desorientado, Deus lhe toma pela mão, Ele dirige até o futuro que Ele tem preparado para você. Pelo amor que Deus tem por nós, Ele também nos dará o escape quando sentirmos nos acuados diante da tentação. Por quê? Porque sob pressão, nós temos a tendência de fazer aquilo que é ruim. Nós perdemos, muitas vezes, o senso moral. Muitas vezes, a nossa limitação entre o certo e o errado transgride totalmente e você fala assim, como é que eu fui fazer aquilo? Gritei, bati, reagir, matei. Nada é desculpa. Mas o fato é que quando nós sentimos medo e o medo nos impulsiona a agir de forma errada, Deus nos segura e nos dá o escape para que a glória dEle ainda seja vista em nós. Isto é amor de Deus por nós. Quando nós caímos, Deus nos levanta porque Ele não nos quer ver de desistir. ainda que o futuro seja ainda tão longe, tão distante e o cansaço toma conta de nós, Deus nos dá o escape, Deus nos dá o alívio. Uma das histórias preferidas que eu tenho na Bíblia é de Elias, quando ele fugindo de Acabe e Jezabel, morrendo, literalmente, de medo, desistindo da vida. Ele estava dizendo, Senhor, tira a minha vida porque não está dando certo esse negócio de ser profeta porque estão querendo me matar. Então, Elias dorme ali um sono que a psicologia diria que é aquele sono da fuga. Seu medo misturado com a sua raiva, com o seu desgosto eram tão grandes que ele dormiu ali um sono profundo e Deus diz então que a Bíblia diz que um anjo chegou, acordou e diz, olha, beba água, come esse pãozinho quentinho aqui porque nós temos um caminho pela frente. No momento ali em que Elias estava desistindo, foi o momento em que Deus se fez presente por meio de um anjo e disse, não, levante-se, não é hora de terminar a história ainda. O futuro ainda não chegou. Quando temos medo diante do futuro, temos a tendência de ceder à tentação, perdermos o senso moral e este momento quando Deus nos dá o escape. Também, quando estamos sob estresse, Deus nos apoia, Deus traz alívio, Deus traz o cuidado dele para nós, de maneira que, ainda que o futuro esteja distante, a sua presença conosco, nos alivia a atenção, nos alivia o estresse e nos dá esperança para prosseguir. Muitas vezes, o medo nos torna ou nos faz sentir solitários. Quantas vezes a solidão é um sentimento tão presente na vida de pessoas, ainda que ela esteja no meio de uma multidão. é quando eu oro para que Deus revele a sua presença gloriosa, revelando a sua presença prometida. Eu estarei com vocês todos os dias até o final. A promessa de Deus, dos versículos 12 ao 14 do texto que lemos, Ele vai dizer, vocês vão me buscar e vão me achar. Eu estarei disponível. Eu nunca desampararei vocês. Porque Deus havia feito essa promessa. no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, Deus havia feito uma promessa e Deus não quebra as suas promessas. De geração a geração, de tempos em tempos, milênios após milênios, a palavra de Deus se mantém fiel. E lá no passado Ele disse ao seu povo quando estava atravessando o deserto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio 31, versículo 6. É por isso que Deus está dizendo ao seu povo, lá na Babilônia, séculos e séculos depois, cerca de dois mil e duzentos anos depois, ali estava agora Deus dizendo ao seu povo, eu continuo junto de vocês. O futuro ainda não terminou, mas eu já estou lá esperando vocês. Queridos, diante do futuro que muitas vezes nos atemoriza e nos aterroriza, a palavra do Senhor se torna nova novamente e mais uma vez diante de nós a promessa de Deus, eu sei o que eu estou fazendo, eu mantenho os meus planos de pé, eu tenho paz, eu tenho prosperidade, eu tenho esperança e o futuro ainda não chegou. Calma, eu estarei com vocês até o fim. Portanto, em nome de Jesus, não tenhamos medo, seja do futuro próximo, esta semana, ou seja, quem sabe, o ano que vem, ou ainda, quem sabe, seja a sua vida inteira pela frente. Perguntas do tipo, será que eu vou ver meus netos, será que eu vou ter o meu emprego, será que eu vou dar certo na vida, são perguntas que você deve deixar para Deus responder. e viver o hoje, confiando nos planos de Deus, amando ao Senhor, obedecendo dia a dia, confiando nas promessas, obedecendo as ordens, confiando na paz, na esperança e no futuro que está nas mãos de Deus. Feche seus olhos, por favor, e ore neste momento agora, colocando diante de Deus o seu futuro. Porque muitas vezes eu e você somos tomados pelo medo. O medo do desconhecido, o medo do incerto, o medo do ameaçado. Muitas vezes o medo é concreto, porque as realidades são concretas. Outras vezes o medo é abstrato, porque as realidades são abstratas, desconhecidas, são especulações, são apenas expectativas. Este é o momento quando nós precisamos renovar o nosso coração diante do Senhor e dizer, Senhor, estou entregando neste momento a Ti o meu futuro e eu confio nos Teus planos. Eu confio que os Teus planos são de paz. Confio que os Teus planos são de futuro e eu terei esperança. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti aquilo que está totalmente fora do nosso controle e dizer que o trabalho será Teu e a nossa única atividade será descansar e confiar em Ti. Senhor, em nome de Jesus, permite-nos agarrarmos-nos às Tuas promessas e, Senhor, alerta-nos contra as falsas promessas e ensina-nos, Senhor, a confiar inteiramente na Tua Palavra. Que confiemos, Senhor, na Tua condução, na Tua direção, porque sentimos-nos desorientados muitas vezes. Senhor, mostra-nos o escape quando estivermos pressionados e tendentes a agir de maneira errada, sucumbindo à tentação, perdendo os nossos valores, extrapolando os nossos limites. Dá-nos, Senhor, o escape para que a nossa vida seja sempre agradável a Ti. alivia, Senhor, o nosso estresse. Traz pelo Teu Espírito Santo alívio ao nosso coração, folga em nossa alma para que possamos descansar em Ti. Senhor, toma-nos pela Tua mão e conduz-nos. Estamos buscando a Ti nesta hora e cumpre a Tua promessa que diz que nós Te acharemos. Pai querido, não nos desampares, mas dirige-nos, colocando em nós uma paz que brota do coração e que não depende das condições externas, mas que em meio às condições desfavoráveis que nós possamos viver para a glória do Teu nome em esperança, com paz, com os olhos no futuro, porque o Senhor age em favor daqueles que Te amam. Por isso, em nome de Jesus, queremos declarar que confiamos em Ti e confiamos no futuro que está nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor. Ensina-nos a descansar, ensina-nos a esperar, ensina-nos a desfrutar da Tua presença enquanto caminhamos no meio do deserto, seja num cativeiro, seja em terras estranhas, ensina-nos, ensina-nos, Senhor, a esperar a Tua resposta, pois haverá o futuro de paz, de prosperidade para aqueles que Te amam. Por isso, bendizemos o Teu nome no nome de Jesus. Amém. Vamos de pé louvar ao Senhor e declarar que o nosso trabalho é descansar, porque o trabalho de agir é do Senhor e a honra e a glória serão dadas a Ele. Em nome de Jesus. não tem a sombra de ir um só cuidado qualquer receita pois um somente e um seria o outro para Ti.